Passo a palavra agora ao doutor Pedro Serrano. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, o convite do Diretório Nacional do PT. É uma honra estar com as pessoas todas que eu estou vendo aqui, fizeram parte da minha história em alguma medida. Mas é uma especial honra ter sido antecedido pelo doutor Zanin, que eu acho que é um advogado jovem que vai entrar para a história da advocacia brasileira, não tenho dúvida. Porque teve uma acuidade jurídica e, diria que estratégica, muito grande na defesa do presidente Lula, pegou na veia de um fenômeno que eu vou tentar falar aqui. Eu não sei direito porque eu fui convidado, eu creio que é por conta de um estudo que eu fiz, que redundou num livro, um pós-doutorado que eu fiz na Europa, em que eu já vim estudando desde 2007 o fenômeno do sistema de justiça na América Latina como agente da exceção e não do direito. Inclusive, esse trabalho foi defendido lá e depositado na universidade, antes mesmo do impeachment da presidente Dilma, da Lava Jato, mas eu já apontava essas questões, desde 2007 a gente já enxergava de alguma forma o que não é nenhum mérito, é só a observação do que estava sendo escrito já desde a década de 90 a respeito do tema. Mas, para ser sintético, eu não tenho como demonstrar tudo o que eu vou falar aqui, tenho que passar que nem gato sobre brasa por causa do tempo. No século XX, tradicionalmente, se trata como o século da democracia, não é bem uma verdade, se constitui no século XV um conceito que é trazido da Constituição de Weimar Alemã para a categoria geral, na teoria política, a categoria da exceção. Para ser sintético, o autoritarismo não acabou com as revoluções gloriosas americanas e francesas. Essas revoluções conseguem, vamos dizer, sendo rápido, secularizar a ideia de pessoa, do apóstolo Paulo, essencialmente de gregos e de essênios, mas, de qualquer forma, traduzido por ele. E essa ideia teológica é secularizada na ideia de que existem direitos humanos, direitos fundamentais, direitos do ser humano pelo simples fato de ser um ser humano, uma ideia universalista, humanista, um racionalismo, vamos dizer, a partir de um racionalismo, do iluminismo de primeira geração. Então, o autoritarismo tem que mudar de linguagem no século XX. Ele não fala mais em negação dos direitos humanos. Nenhum autoritário nega direitos humanos. Se você pegar o Bolsonaro aqui no Brasil, ele não nega direitos humanos. O que ele fala é que, face ao ataque de um inimigo, em alguma situação excepcional, é necessário você suspender os direitos das pessoas para preservar a vida da sociedade e a sobrevivência do próprio Estado. Então, há uma ideia de um poder absolutista, uma soberania absoluta que se põe no meio, às vezes, de um Estado de direito democrático, sob a justificativa de que a segurança desse Estado e da sociedade necessitam desse tipo de soberania mais bruta para poder fazer sobreviver a sociedade e o Estado. Essa é uma ideia que... Por isso que se chama exceção. É uma exceção à normalidade, é uma exceção à regra. Os direitos humanos são uma boa forma de conduzir uma sociedade pacífica, ordeira, no momento de paz. Mas eles não são um modo adequado de conduzir a sociedade quando ela é atacada por inimigo. Vamos dizer assim, há o código do amigo e inimigo como o código fundamental dessa ideia. E ela tem algumas características. Primeiro, ela é sempre uma ação política. Ela é sempre instaurada por um soberano, um agente, normalmente, do Estado, que instaura esse regime de exceção, esse tipo de suspensão dos direitos. Ela tem a função política de suspender os direitos das pessoas. E ele sempre recebe grande apoio social. Tem um segmento da sociedade que sempre apoia de forma intensa. Sendo sintético, no correr do século XX, essa ideia de exceção é usada como instrumento argumentativo para suspender as democracias e estabelecer governos de exceção. Isso foi na Itália, no fascismo, na Alemanha, de Hitler, foi aqui na América Latina, nos governos, vamos dizer, militares. Essa ideia de governo de exceção, a meu ver, ele fica mais no século XX. A partir, vamos dizer, da década de 80, nós começamos a ter a formação de um novo modelo de capitalismo, que congrega fundamentalmente três fatores, ou três modelos de produção, lideram esse novo processo no capitalismo, o capital financeiro, o capital tecnológico e o capital militar. É o que fala um autor africano muito interessante, chamado Akil Mabembe, eu acho que ele é precocente em enxergar isso. Esse modelo de capitalismo gera uma imensa desigualdade social, e a forma que ele propõe, no fundo, de combater a desigualdade é um necessita de um Estado mais autoritário, porque a forma de você manter essa estrutura, obviamente, esse status quo é você reprimir, é você usar de mecanismos violentos para poder resolver, vamos dizer, a violência de vinda que sempre advém dessa grande desigualdade social. Se há algo na criminologia que é consenso, é de que desigualdade tem relação com violência. A gente conhece muito pouco da violência, mas esse é o único fator que, de certa forma, é um consenso. Então, a forma de tratar essa violência é pela repressão. Por isso que eu falo que a questão do presidente Lula, lava-jato, impeachment de Dilma, encarceramento e massacre da população jovem negra no Brasil são fatos extremamente relacionados na contemporaneidade, vêm do mesmo origem. Nos Estados Unidos, esse modelo de Estado autoritário que advém dessa forma de capitalismo, ela implica, na década de 80, em dobrar a população carcerária. Se inicia, mais ou menos, na década de 80, com cerca de 500 mil prisionados, isso passa a um milhão em dez anos, ele durou 300 anos para ter 500 mil, em dez anos passa para um milhão, e depois, no governo Clinton, ele amplia a legislação processual penal, amplia a possibilidade de punição drasticamente, e isso dobra nos próximos dez anos de novo. Obviamente, essa população encarcerada é uma população negra e latino-americana, representa a pobreza, vamos dizer, naquele país. Nos anos 2000, basicamente, isso avança no mundo no sentido da produção de um novo modelo de exceção. Por isso que não é a mesma coisa do que no regime militar aqui no Brasil. Esse modelo se caracteriza por mecanismos de contradição nessa nova forma de Estado. Ao mesmo tempo que ele tem que ser profundamente autoritário para poder combater a desigualdade, ele precisa ter uma capa, uma roupagem democrática. Porque, com a queda do muro, com esses fenômenos, há uma certa universalização da linguagem democrática. Então, isso cria uma contradição. É um Estado extremamente autoritário que tem que ser gestado no interior da democracia, utilizando seus conceitos, suas autoridades, suas instituições. Quem observa muito como isso funciona, todo mundo fala de um autor italiano chamado Jorge Agambe, que é muito importante, mas eu observei o funcionamento mais estrutural em autores italianos, juristas positivistas. Não são nem juristas marxistas, que é fundamentalmente dois que eu vi. Norberto Bobbio e o... Nossa, sempre me foge o nome dele. E o do garantismo. Ferragioli. Esses dois autores, eles conseguem identificar, ainda na Itália, a partir das operações Mãos Limpas e de Berlusconi, um fenômeno que eu acho que representa bem o que é esse Estado no plano técnico-jurídico, essas medidas de exceção, vamos dizer, no interior da democracia, que ele chama de poder desconstituinte. Não é um poder constituinte. O poder constituinte se caracteriza por você retirar uma Constituição e criar uma nova normatividade, uma nova Constituição. Esse poder, que Ferragioli chama de poder desconstituinte, ele esvazia de sentido uma Constituição posta e essa Constituição permanece. É um mecanismo semelhante ao que Hitler usou quando cria a exceção na Alemanha. Vai esvaziando de sentido a Constituição posta. E isso leva a uma zona de anomia, de ausência de norma, portanto, de um poder absoluto de quem aplica a Constituição. Pode ser o legislador, o executivo ou o judiciário. Aqui no Brasil, como é que a coisa, a meu ver, repercute? Se inicia nos anos 90, primeiro com, vamos dizer, a ampliação do encarceramento. Dos anos 90 até hoje, quadruplicou o número de encarcerados no Brasil. Segundo aspecto importante é no campo da estrutura de Estado. O poder desconstituinte no Brasil se instaura efetivamente através de reformas do governo Fernando Henrique, que vão substituir, ou tentar substituir, a ideia de serviço público. O chamado neoliberalismo, na época é uma palavra que eu não gosto, ele significou, fundamentalmente, nos Estados Unidos, o fim de uma instituição jurídica que chama public utility, que é a ideia de que os serviços essenciais para a sociedade devem ser de propriedade privada, mas eles têm que ser regulados pelo Estado. Lá houve uma desregulamentação. Tem exemplos interessantes, uma cidade de Wisconsin, por exemplo, onde estava pegando fogo em três casas e a do meio, o bombeiro não apagou porque não pagou a taxa. Isso teve uma imensa repercussão na época. Mas os Estados Unidos significou isso, uma absoluta desregulamentação. Eu vou ser sintético e rápido aqui. Na Europa continental, não podia ser assim, porque na Europa continental havia, as constituições traziam a noção de serviço público, ou seja, onde as atividades essenciais são titularizadas, são propriedade do Estado. Então, lá o que houve, aproveitando as mudanças constitucionais da criação do mercado comum europeu, foi transitar dessa ideia de serviço público para a ideia de public utility, do regime, vamos dizer, inglês-americano. É um avanço no sentido da privatização. Houve uma efetiva privatização. Aquelas funções eram do Estado, passaram a ser públicas. No Brasil, se tentou fazer o mesmo. Só que aqui, havia uma constituição. A Constituição de 88 vedava essa possibilidade e aí começa a haver um movimento entre executivo, legislativo e judiciário para esvaziar de sentido a Constituição. Essas reformas são aprovadas, embora inconstitucionais, e são aceitas pelo judiciário. Esse foi um início que, no fundo, vulnera, essencialmente, direitos sociais essenciais, a noção de serviço público. E isso vai evoluindo no Brasil e na América Latina para atingir, a partir, eu acho que aqui do Brasil, o caso do Mensalão, ele é marcante, para atingir o chamado direito de liberdade. São produzidas medidas de exceção suspensivas dos direitos de liberdade, capitaneadas pelo sistema de justiça. Isso não ocorreu só aqui. Ocorreu, por exemplo, em Honduras, quando houve o impeachment do presidente Zalaia, que foi produzido por uma ordem judicial. Ocorreu no Paraguai com o impeachment do presidente Lugo. É difícil falar isso aqui, mas ocorre na Venezuela, com a persecução de opositores de direita pelo governo de esquerda, também. E nós começamos a observar na América Latina dois tipos de medidas de exceção que são diferenciados entre si. A medida de exceção de interrupção do regime democrático, que são os impeachment, os impedimentos, e as medidas de exceção, que são processos penais para poder ter a roupagem da linguagem democrática. Processos penais esvaziados do seu sentido de garantia de direitos, do seu sentido de proteção da Constituição, usados como um mecanismo político de persecução. Os exemplos são muitos. O presidente Lula é um exemplo desses. Onde você tem esse tipo de fenômeno, o uso de uma linguagem geral para poder realizar esse processo. E o que nós observamos aqui na América Latina, que é diferente do resto do mundo, é que, ao contrário da Europa, onde quem capitaneou essas medidas de exceção foi o legislativo e com vistas a dar mais força para o executivo, aqui, talvez, por terem governo de esquerda, foi ao contrário. É o sistema de justiça quem capitaneia. E o que caracteriza aqui essas medidas de exceção capitaneadas pelo poder, vamos dizer, pelo sistema de justiça? Eu falo de sistema de justiça integrado, não só juiz, promotor, delegado, mas como mídia, toda uma situação social que se dá a partir da lógica da justiça. Você tem a formação, a exemplo do que houve na ditadura militar de um instamento populista, ou seja, um instamento, ao contrário da Alemanha, da Itália, aqui não há um ser humano, um indivíduo que seja o líder populista, é um instamento, na época dos militares era o instamento militar, trazer a ideia da pureza, trazer a ideia da ausência de contradições, a ideia de um ser superior aos outros, dotado de um senso de justiça, de moralidade superior à média da sociedade e que assumiu o poder absoluto por conta dessas qualidades. Isso no Brasil de hoje, o que a gente observa é o sistema de justiça sendo aquele estamento dotado dessas qualidades pelas pessoas. Isso é essencialmente antidemocrático. A figura do justiceiro, são diversos autores na minha área que falam há muito tempo da incompatibilidade desse tipo de figura, de ser humano, de indivíduo, num regime democrático. Há um autor famoso no direito, positivista, chama Hans Kelsen, que falava isso. A ideia de que o povo é uma coisa unitária e que dessa unidade do povo, dessa ausência de conflito, surge um líder que representa esse povo em qualquer situação, ela é falsa, porque isso visa esconder conflitos entre partidos, disputas e tal, mas também visa esconder os conflitos sociais. Ele cita, muito interessantemente, que eu acho que serve para o presente, uma passagem da República de Platão, onde Platão pergunta a Sócrates, o que nós, no Estado ideal, seria aquele arremedo de democracia que se pensava na época, vamos fazer com os homens que são superdotados, que têm um senso de justiça, um senso moral muito superior aos outros. E o Platão responde, nós vamos honrá-los, nós vamos divulgar suas qualidades para todo o planeta, vamos coroá-los, vamos ungi-los e depois vamos, com toda elegância e todo respeito, conduzi-los à fronteira, porque esse tipo de homem não interessa para o Estado ideal. É mais ou menos o que há com esse fenômeno da figura do juiz, do delegado, do promotor na sociedade brasileira contemporânea. Ele é o homem ideal que se apresenta com o dotado de um senso moral e de justiça superior à média dos homens. E ele é chamado pela sociedade a cumprir um papel autoritário exatamente nessa lógica. O que representa esse apoio popular às medidas de exceção, quem melhor definiu para mim foi a Ana Arendt, quando ela criou o conceito de ralé. Ralé não é um extrato social inferior como normalmente a gente usa a expressão. Ralé é um conjunto de pessoas que parece com o povo, mas não é. Porque povo na democracia tem um sentido muito objetivo. Povo na democracia são pessoas que se reúnem no mesmo território, mas que compartilham de uma visão mínima. Tem um jurista famoso que também observa esse fenômeno da exceção, que chama Ronald Dworkin, ele chama de common ground, quer dizer, tem um certo common ground no povo, um senso comum de que a sociedade ela é dividida, ela não é unitária, ela não é essencialmente pacífica, porque ela tem interesses que as dividem, mas esse povo acredita que isso pode ser solucionado humanamente com todos os problemas que a humanidade tem por dois veículos, pela política e pelo direito. Pelo direito quando houver conflito entre as pessoas, pela política como forma de disputa das propostas, obviamente entendendo ser política como a democracia. A ralé não. A ralé muitas vezes não tem um segmento social específico, pode ser rico, pobre, classe média, às vezes mais classe média, às vezes mais pobre, não é essa a questão. É que ela se reúne naquele momento histórico com uma visão de dever ser da sociedade, a sociedade deve ser unida, uniforme, você pode ver muita gente da direita falando, não, vocês dividem a sociedade, não somos lá que dividimos, mas de qualquer forma isso, quando o Pedro fala de Paulo, fala mais de Pedro do que de Paulo, quer dizer, isso demonstra aquele desejo que Schmitt defendia, essa ideia, o nazismo defendia, de um povo unitário, de um povo não dividido, de uma sociedade que não tem interesses conflitosos dentro de si. Isso como um dever ser, a sociedade deve ser assim, quem que vai implementar isso? O líder, o estamento que tem moral e senso de justiça superior aos outros que vai impor a ordem, a lógica da ralé, a lógica da ordem. Então a sociedade, a ralé brasileira que apoia o sistema de justiça produtor de exceção, ele não vai atrás do juiz, do promotor, do delegado como produtor de justiça ou como cumpridor da lei, ele vai atrás como combatente do crime, ou seja, quem vai trazer a ordem para essa sociedade segundo essas pessoas esfaceladas, etc. essa é a base social, vamos dizer, das medidas de exceção, onde a mídia cumpre um papel fundamental de ser um elemento construtor dessa base social. Hoje, o estamento posto como exceção é o sistema de justiça, a meu ver, que é o agente principal, para mim, foi o agente principal do impeachment de Dilma, é quem gerencia o estado de exceção permanente nas periferias das grandes cidades e nos territórios ocupados pela pobreza e é também quem realiza os processos penais de exceção de persecução. Portanto, a Lava Jato, a meu ver, ela é um peão, uma estrutura muito maior, que é global. Nos Estados Unidos, nós tivemos atos legislativos como o Patriotic Ex, que autoriza a tortura como mecanismos de persecução. Na Europa, são vários os instrumentos, diferenciam como o ser humano e o estrangeiro do local, se criam mecanismos de suspensão de direitos mínimos da humanidade como forma de aprisionar ou de se acautelar em relação ao estrangeiro, a figura do terrorista, as leis anti-terrorismo. Aqui na América Latina, o que é mais preponderante, a meu ver, não são leis, são, na realidade, ações produzidas pela justiça. Isso ocorreu em Honduras, Paraguai, Argentina, que foi o que derrubou a presidente, de fato, o presidente Kirchner, aqui no Brasil, vários outros lugares, esse é um fenômeno que ocorre. Aqui tem uma outra característica diferente, eu sei que o papo é meio teórico, mas é que é importante entender, eu acho, em que a exceção não se dá como anonimia, como sempre se deu, como ausência de norma. A ausência de norma vem de uma hipernomia, de um excesso de normas sancionatórias. As pesquisas que nós estamos fazendo estão indicando que desde 90, nós produzimos no Brasil, não só em direito penal, normas sancionatórias na ordem de um bilhão de normas. Imenso o número. Além do número imenso, o direito penal passou a ser vertido no Brasil por meio de conceitos indeterminados e não conceitos específicos, o que possibilita surgir interpretações com algum arremedo de fundamento que incluam pessoas em crimes e gera uma inversão de uma ideia essencial do Estado Democrático de Direito que é que eu só posso ser punido por uma norma que seja anterior à minha conduta. Só que nesse processo desconstituinte que eu falei, você cria interpretações novas para a nova norma que atingem fatos passados. Lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro no Brasil era uma coisa dois anos atrás, hoje é outra, só que a lei não mudou. então quem praticou lavagem de dinheiro no passado vai ser punido de fato por uma nova norma. E esse sistema hipernômico quer dizer o quê? Não tem sentido o direito não separar o lícito de lícito. Quando ele quer pôr toda a sociedade na cadeia, ele não vai pôr. Então sobra para quem executa esse sistema hipernômico o imenso poder de seleção. Ele seleciona quem vai ser punido ou quem não. Um poder soberano de exceção, um poder soberano absolutista, que sobra para os órgãos de aplicação. Então, nesse sentido, há uma anomia, uma ausência de norma. Isso cria uma situação interessante e aí atinge a sociedade como um todo, não são só os excluídos, que é um espectro de exceção. Todo mundo na sociedade pode ser punido. O discurso da inocência ou da inocência é vazio nesse sistema. Você pode ser punido por uma interpretação que se justifique numa norma penal, só que é altamente agressivo isso em termos de relação do Estado com a pessoa. Há um esvaziamento dos seus direitos mesmo aplicando a norma produzida. Ou seja, há uma perda de sentido na essência do que é o Estado democrático de direito na relação entre cidadão e pessoa. As pessoas sabendo disso, acho que é na área de quem entende melhor isso. A reagem que nem as pessoas que estavam aprisionadas no campo de concentração. O que fazia os judeus nos revoltarem enquanto soldados do nazismo? cada um ali achava que ia escapar. Cada um individualmente achava que se ficasse quieto escaparia. É um pouco o que ocorre hoje, eu vejo o que se chama, eu não concordo com esse conceito, de burguesia nacional. Eles estão indo para abate claramente e não reagem. Há uma sensação de que eu sozinho é o sujeito do campo de concentração. Se eu ficar quietinho eu escapo. e vejam, não é que eles são atingidos por uma máquina ou uma estrutura justa, porque é a lei pernômica. É um novo tipo de Estado autoritário que nós estamos de fronte. Ele não é um Estado, ele aplica o Estado democrático de direito sem aplicá-lo. Tem que entender pela contradição. Ele esvazia de sentido o Estado de direito e traz uma roupagem. Uma ideia que no direito se chama fraude. Você faz uma ilegalidade não abertamente fazendo uma ilegalidade, mas você dá uma roupagem de ilegalidade. No caso, há uma roupagem de Estado democrático de direito, mas um conteúdo viciado. Então, eu vou falar aqui de uma peculiaridade do Brasil, tem que falar. Ele é o único lugar do mundo em que a exceção foi declarada por um tribunal. Parece secundário, não é. O TRF4, que é o tribunal do caso Lula, numa representação feita pelos advogados de Lula, declara claramente a Lava Jato é uma situação de exceção que foge à normalidade e como situação de exceção o juiz não está obrigado a cumprir a lei, a essência do que ele fala. E faz até uma citação que revela um pouco de déficit cognitivo, porque cita um trecho de Agamben como se fosse um autor elogioso à exceção, quando na realidade é um autor crítico. Mas, de qualquer forma, a essência daquela decisão é relevante. A gente brinca, todo mundo dava risada do Hitler, todo mundo dava risada do Mussolini brincando, todo mundo vê o que aconteceu. Então, quer dizer, eu estou falando no sentido, é óbvio que é jocoso mesmo, mas, assim, não é uma questão secundária esse fenômeno. E isso torna claro, acho que foi um momento grandioso aí da defesa, eu diria, porque torna claro esse fenômeno. No Brasil, é o sistema de justiça que é o agente de exceção. É o agente que suspende direitos humanos agindo politicamente, suspende o processo penal, a título de combater o inimigo. Na periferia, o inimigo é o bandido, essa figura mitológica do bandido, não tem nenhuma racionalidade, com isso consegue manter sobre repressão todo um contingente excluído do consumo. No círculo político, hoje, são os políticos de esquerda. Pode ser que expanda para o resto do sistema político? Se a minha análise estiver correta, nesses anos de estudo aí, eu acho que vai expandir, mas no menor grau de violência, no menor grau de intensidade, mas para dar uma justificativa geral, para servir como roupagem justificativa. Porque, em geral, as exceções, elas têm um objeto claro de inimigo. Então, provavelmente, não vai se perder esse objeto. E, no campo econômico, há uma efetiva tratamento do empresariado nacional como, vamos dizer, inimigo. E eles são extremamente frágeis. tem um historiador chamado Thompson que ele fala assim, o problema da luta de classe em marca é o conceito de classe. Não basta ver a opressão para surgir uma classe, você precisa ter consciência que você faz parte daquele ser coletivo. A nossa chamada burguesia não tem essa consciência, eles acham agentes atomizados no meio do capitalismo, quando não são. Tem interesses próprios, não se identificam nesses interesses. Então, são fragilizados, foram atingidos e, obviamente, não reagem a esse tipo de atingimento. Mas eu queria só colocar que, no plano constitucional que nós temos no Brasil hoje, é um poder desconstituinte que está chegando perto do seu ápice, ainda que não chegou. Acho que ainda vai ter que ter muito caos na sociedade para poder parar esse processo. É um poder desconstituinte gerador de medidas de exceção, de um estado de exceção permanente nas periferias, de um aprisionamento em massa, de repressão a movimentos sociais que são instituições democráticas. Ninguém lembra isso no Brasil? Você não teria democracia hoje no mundo? Alguém acha que é razoável a mulher votar? Negro votar? Trabalhador votar? Isso tudo foi conquistado por movimentos sociais, que, inclusive, movimentos de desobediência, de transgressão. Não há democracia, isso quem fala não é nenhum marxista, é o Drukain. Não há democracia, não há liberdade de ser uma certa dose tolerada de desobediência. E os movimentos sociais, no correr do século XX, se transformaram em instituições da democracia. E essas instituições têm sido esvaziadas de sentido, no caso dos movimentos sociais, através da repressão. O processo contra o presidente Lula é parte disso, por causa do símbolo. Não é o Lula, o indivíduo, o sujeito que todo mundo conhece, simpático e tal. É ele como símbolo. Ele tem que ser destruído, porque é uma destruição simbólica da capacidade que a sociedade brasileira tem de se queixar. Isso é essencial. só para terminar, a Constituição... Essa ideia da queixa da sociedade hoje é essencial. A Constituição do ano 3 da Revolução Francesa tem o texto mais lindo, inclusive, em termos literários, que eu já havia escrito numa norma jurídica. Mas no último artigo, ele diz, lança o que até hoje aceito, que são as duas grandes garantias de eficácia de uma Constituição. Primeiro, a lealdade de quem aplica. Nós estamos meio mal nessa área. Quer dizer, mas tem que ter uma certa lealdade das instituições, das pessoas. Mas se essa lealdade não funcionar, tem o povo. O povo, que é o titular do poder constituinte originário, tem que sair à rua e tem que exigir a eficácia dessa Constituição. É o que nos resta até hoje, eu creio. Muito obrigado. 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 Obrigado.